Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Titan Uau Caramba titã Caramba titã Eu não sei, não tem titã ainda não Sei lá cara, um pod aqui na minha frente Que vai me matou o Chris Magado Olha velho, tá sendo uma galera aqui Ó o meu exército chegando Pra eliminar o teu já Que isso? Acho que vai ser fácil assim Vai ser fácil assim não Olha pronto, eu quero ver o titã cabra dentro desse hangar Ó tem um robozinho aqui consertando É o Chris aqui, é o Chris aqui Eu tô lá aí perdido olhando o robozinho Consertando o treco Ainda bem que os bots São ruins de mira, passei na frente de um e eles não me acertaram Que isso Nossa, nasce longe pra caramba Você é longe? É, eu vou ficar aqui esperando o titã Quantos minutos falta pro seu titã, Chris? Minuto? Sim É, dois e pouco O meu falta três e oito Hum, então quando morre é ruim Ah Morrer não, eu vou ficar andando aqui pelas paredes Que é legal andar pelas paredes Tchutututu Ah não, não é o Chris não Achei que era o Chris Ok Ah Vagabundo Você tava Sabe eu pro lado ali, Chris? Sim, agora que eu lembrei desse negócio da parede Que da hora, né, velho Sim, você pode andar aqui lá e cá Por que o meu time não avança? Sei lá, o time é burro Eu não sei o que esse time tá fazendo não, Chris Eu sei que eu tô aqui Ó Tchuf, tchuf Você tava com essa pistolinha inteligente? Que susto, você quer o G? Pistolinha inteligente? Não, eu tô com uma metagadora Tô com uma pistolinha inteligente aqui Você escolheu outra coisa, assassino, né? Ó, um robôzinho Sim, escolhi assassino Fuzileiro Que isso, vai fuzilar todo mundo aqui Ah, os caras tá em cima Eu tô vendo aqui os pontos vermelhos no mapa Eu chego lá, os caras tá no andar de cima Aí não dá Opa Não gostei disso O que? Sei lá Vai, sobe aqui Cadê você, Chris? Ah, eu não quero subir Eu quero entrar pela parede Isso Cadê? Eu sei que você tá por aqui, Chris Olha Cadê você, vagabundo? Eu? Sim Eu tô aqui Um bocado aí Onde você tá? Tá nas moitas Eu tô onde tá o seu time aqui Matando todo mundo Aí dentro? Então você tá do lado de fora, né? Boa informação Ui Ferrou O que que foi? Muito inimigo seu aqui Sei que você tá por aqui, Chris Eu tô aqui Mostra diferente Eu tô aqui no meio Eu quero você Sim, tá no meio Tá bom, vai nessa Que eu acredito Tá no meio mesmo Corre, corre O Chris me deu Ele tá indo atrás Desculpa O vagabundo Não, 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 não Você, 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 você... Você, 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 você... Você me viu, roado? Sim, eu vi Mas eu tô me dando velho Você não acreditou? Sim O Chris chegou lá Do titãzão lá Titãzão? Voladão, voladão E agora, volta quanto tempo pra tu? Pra mim, falta três minutos Sério? Quando morre, fica assim? Não, mentira Já nasceu, pelo jeito Não, nasceu ainda não Cadê esse titã? Eu não sei Show me your titan Não, não tem titã meu aqui não Imaginação sua, Cris Olha, tem um extraterrestre lá no fundo Grandão Eu vi um robozinho Então vai, Cris, agora a batalha vai começar Não vai nada, já começou faz tempo Nos titãs Tem aquele filme lá, não tem? Como é que chama? Batalha dos titãs Sei lá, um negócio muito louco Cadê você, Cris? Tá aqui Vem Opa O que que tá mandando escudo aí? O que que tá mandando escudo? Ah Você desviou, não valeu Então vem, então vem Tchuu Toma tiro com as próprias balas Ah, agora que eu entendi Ah Ah O que que você entendeu? Entendeu nada, Cris Entendeu nada Não Não, 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 não O que que é esse X? O que que o X faz? Pronto Deu tempo de recuperar minha, minha bala de, minha barra de defesa Tá, defende aí Não O titã tá quase sendo destruído Corre, 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 corre Corre Sim, corre, corre Corre Sim Eu tô vendo, então, Cris Ué, onde você tá? Eu escondi No Morre, vagabundo Morre, vagabundo Morre, vagabundo Corre nada Você tá pegando fogo Corre nada Quem já te falou isso aí? Você tá pegando fogo, Cris Opa, acabou Não Não Você acha que é assim que eu vou ficar atirando? Opa Falou pra me apertar, vi que aconteça alguma coisa, não sei Ai, meu Deus, já era o meu titã Corre, corre Corre, já fica aqui Morre Morre aqui Morre aqui Não, não carrega na frente do G, não é legal Eu tô carregando na sua frente também Você também tá pra morrer, eu sei Isso Matei o Cris Não Não, não acredito, velho Ah, não Porra, é que eu sei que o Cris tá por aqui Você morreu junto com o titã ou não? É Você morreu junto com o titã? Sim Não sei Deve estar aqui atrás de mim, em algum lugar Ó, tem gente vagabundo aqui Vamos sentar me ver no escudo Opa Vagabundo O que foi? Ele destruiu meu titã Você morreu? Sim Não, morreu, não morreu não, foi o titã só Opa Ó o vagabundo lá É da hora demais o negócio de subir na parede Cadê, cadê você? Eu vou vazei Ai Pô, tô cheio de bote seu aqui Passou pra onde? Eu tô em algum lugar por aí Olha Ah, tem que acabar a bala bem na hora que eu vou tirando o Cris Vagabundo, morre logo Eu sou imortal, acho que é assim Ah É, de longe é difícil, Cris, não dá não Vem aqui Parece que não é difícil É porque Eu tava te tirando com a arma de matar titã Só que ela não tem precisão Vagabundo É que eu só tenho duas pistolinhas Aí quando eu chego perto não dá Que que é isso? Tá caindo alguma coisa, eu acho, Cris Essa torre que você tá aí, tá caindo Vai Tô matando o seu time inteiro Cadê o titã? Sei não Eu soltei ele em algum lugar Titã, titã Cris Vagabundo, me matou, indo pra cima Maldito, fica em silêncio ali Ah não, velho Ah não, podia chorar que eu tinha chamado um titã, velho Sei o titã tá aí atrás de tudo, deixa ele aí Vem aí Sim não Cadê? Seu titã tá aqui não Tá sim, pô Vou correr pra pegar ele aí de novo Sim Tem na distância seu que não É o meu Cadê? Vem agora, Cris Por que que não pula aqui? Eu acho que eu cheguei em um lugar onde eu não consigo descer Olha o tanto de vagabundo que tem aqui do time do Cris Matar tudo Matar ninguém, pra matar ninguém Cadê tu? Tô limpando seu time, quero nem saber Não Opa, seu titã eu vi ele no minimapa em algum lugar Como? Ou não era titã, sei lá Minimapa? Parece que tem umas bolinhas vermelhas O titã eu acho que é uma setinha, né? Olha Então, Cris, tá bom? É, vagabundo Vê Opa Que isso? Como você tá me dando tanto dano assim? Ah, tá cheio de time seu aqui Não vale Vem cá, Cris Não é de vem cá, não Sinto o poder do meu titã Tá, e vamos aqui mais pro canto Mesmo que ali atrás tá seu time Não tô gostando aqui do seu time Tá mandando bazuca Ah, seu time inteiro já destruiu meu titã Olha, que isso? Tem até me joguíado do seu time O que é isso? Matou meu titã Cadê o titã? Cadê você? Vem pra cá não, vem pra cá não Sai de perto Tô bem, Cris Ah, como que eu morri? Sai, como? Que que é isso? Sai de winder Poderoso titã Acho que eu morri com o chicote da arma Sim, eu acho que eu morri no chicote da bala mesmo Cadê você, Jean? Tô chegando aí Você vai ver a hora que eu chegar Tomou tiro já Ah, obrigado pra avisar que você tá aqui então É da hora esse treco Ah, um tiro só desse titã 50% da vida Por isso que eu ando no titã Eu não gosto de titã não Enquanto eu não tenho Ai, eu tô voando Ai, veio ali Como que voa com o titã? Não posso contar É segredo Olha, ah Olha eu andando na parede Como que você subiu aí, Cris? Mentira, como que você subiu aí? É magneto o meu titã, moleque Começou no que? Você pegou aquele titã, o grande lá? E o gabunga Oh yeah Ok, agora eu tô aqui Pega o meu titã recuperando energia Tranquilão Ah, peguei em vida aqui, ó Olha, eu posso pular até no ar e tudo O Cris me viu Eu? Onde você tá indo, Cris? Volta aqui Ah, mentira Como? Ah, mano É muitos anos de titã, né, cara? São de titã Então tá, você vai ver Vem Chega, titã Vai isso Putz, o meu titã tá avaliado, velho Isso não vale Pode ver quem chegou É pra terminar de destruir esse tito Que eu sou o vagabundo Vão vai, Cris Vão vai Vem Bum Já era o titã Corre, agora que eu sei que o Cris vai tentar pular em cima do meu titã Pular em cima, por quê? Sim Cadê? Onde você foi? Não Adivinha, notou Que tá de volta na prossa Mano, Bunk Escoda, ele é da desgraça, ó Não vai pra dentro do titã Não vai pra dentro do titã Ah, de novo Como que eu subiu? Saiu aqui, ó Te bato o Cris em cima aqui, ó Solta, vagabundo Me solta Me solta, vagabundo Tá bom, soltei Não vai Não, não Vitória Aguarde mais instruções Eu não quero saber O importante é que é vitória It's nice Bom, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Se você gostou Deixa aí se eu gostei Deixe seu comentário Curta nessa fanpage no Facebook Siga também a gente no Twitter E a gente se vê aí na próxima Eeeh Tá bom Tá bom E aí Obrigado.